Olha de bandido, mente criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e fluiu Tudo que eu queria desde mó tempo E não, sou fácil de desistir Um bom malandro sempre sabe o que é Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Eu vou ficar de quatro Tirou sua cueca Aí você escolhe o cerno, o nosso pé Puxando meu cabelo Batendo no meu mundo Essa piroca graça Mete tudo, mete um, tudo, mete tudo, mete um Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Olha de bandido, mente criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e pro Will Tudo que eu queria desde mó tempo E não, sou fácil de desistir Um bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quatro e toma Louca de moleque e lança Fica de quatro 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 e lança Eu vou ficar de quatro Tiro ovo, tiro sua cueca Aí você escolhe, cê é no pulo Na xé Bruçando meu cabelo Batendo na minha bunda Essa piroca, graça Mete tudo, mete tudo, mete tudo, mete Fica de quatro e lança Fica de quatro e lança Fica de quatro e lança Fica dePacificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificific Aham! 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 Aham!